No ano passado, nós contamos aqui, no programa, que o Rio de Janeiro foi escolhido como uma das oito regiões para sediar o MIT RIAP, Programa de Aceleração de Regiões Empreendedoras, que tem como objetivo transformar o Rio em um vale do silício em energia. E em janeiro do ano passado, aliás, desse ano, recebemos a notícia de que tínhamos sido aprovados. O Brasil se candidatou três vezes anteriormente a esse programa, mas sempre, como você também explicitou no início, a reunião desses atores é fundamental para que o programa ganhe essa perspectiva, supere essa fronteira em relação ao seu desenvolvimento e implantação. O projeto é feito por esses atores que estão se articulando para, efetivamente, com o apoio governamental e do capital privado, de empresas públicas, do parlamento em si e de empreendedores, no caso nosso aqui no Rio, extremamente bem representado, nós deslancharmos essa perspectiva de tirar, vamos dizer assim, das universidades implantadas no Rio, é importante que se diga isso, esse projeto, ou seja, está centrado na COP, mas ela não trabalhará solitariamente, a ideia é o comprometimento de todas as universidades que estão no Estado operando no conjunto para que se transforme em realidade essa perspectiva de transformar o Rio num vale do silício da energia. O desdobramento desse trabalho deu origem ao projeto Energin, programa de formação profissional gratuito voltado para empreendedores, estudantes e pesquisadores que queiram atuar nos setores de energia e sustentabilidade na cidade do Rio. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode participar dessa iniciativa e é sobre essa oportunidade que nós vamos falar no Rio em Foco que começa agora. Vem comigo! Para conversar sobre o projeto Energin, está aqui comigo o professor Marcos Vinícius da Fonseca, coordenador desse projeto e pesquisador da COP e UFRJ. Professor, o senhor pode explicar para a gente o que é o Energin, na prática, como as pessoas vão poder acessar esse projeto e o que ele vai, ao final dessa trilha, entregar para o Rio de Janeiro? Bom, Geisa, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. Nós, anteriormente, conversamos sobre o programa MIT WIP, que o Brasil foi contemplado com essa oportunidade de participar da metodologia de desenvolvimento regional desenvolvido pelo MIT e uma das primeiras ações estratégicas desse programa é o projeto Energin. O que é o Energin? A ideia nossa, em relação ao desenvolvimento dos setores de energia e sustentabilidade para o Rio de Janeiro, ele demanda uma miríade de startups que hoje não existem no Brasil. Então, se você fizer um levantamento grande em relação às startups de energia limpa instaladas no Brasil, você não vai passar de 150 e não vai chegar a duas dezenas no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro tem uma série de empresas com foco em energia, se a gente fosse falar só das grandes, estaríamos falando de Furnas, de Petrobras e da Vibra Energia, que é o atual nome da BR Distribuidora. Então, efetivamente, se as empresas começarem a alocar capital de risco e o chamado capital de engajamento de startups, certamente não haverá startup de energia para, nessa transição energética, ter a possibilidade de desenvolver os seus projetos a partir desses recursos incentivados pelas grandes empresas. Então, o Energin vem cobrir essa lacuna em relação ao que se tem no Rio de Janeiro de startups de energia e sustentabilidade já implantadas. E é um programa de formação. A ideia é que os inscritos, e a inscrição é absolutamente gratuita, ela se dê por volta de 200 a 300 candidatos, que vão fazer durante três meses uma trilha de empreendedorismo básico e vão ser selecionados 105 proto-empreendedores, a gente está chamando assim. Esses proto-empreendedores vão ter três grandes organizações e instituições cuidando deles. 35 desses proto-empreendedores estarão na fábrica de startups, outros 35 estarão no Energy Hub, que é da Saia do Papel, e outros 35 sendo cuidados pelo Energy Future, que é uma outra aceleradora também do Rio de Janeiro. A coordenação do programa vai ser feita pelo Labirinto da COPE, juntamente com o Tech Institute, que é um instituto instalado no Rio e tem uma parceria com o MIT em Boston. Qual o perfil desse público elegível para fazer essa primeira etapa do curso? Querer empreender, ou seja, não existe nenhuma condicionante inicial, podem ser universitários, podem ser profissionais aposentados de grandes empresas que estejam no Rio com boas ideias, podem ser profissionais de startups que já atuam no segmento, podem ser alunos de graduação, alunos de pós-graduação, alunos dos institutos federais instalados no Rio de Janeiro, profissionais de instituições de ciência e tecnologia, e profissionais comuns, que na verdade têm uma boa ideia e buscam no fundo as oportunidades para instalar os seus protótipos e desenvolver os chamados modelos iniciais de prova de conceito. Essa é a ideia, querer empreender nesses dois segmentos é o objetivo do Energin ser alguma coisa bastante disseminada em relação a nenhum tipo de critério que faça um corte inicial. Vocês poderiam até dizer, puxa, mas vocês vão ter 300 inscritos e vão selecionar 105? Minimamente, o que se estará fazendo é promover a visão do empreendedorismo para aqueles não selecionados, o que não significa que num segundo momento a ideia é gerar o programa em três ciclos, ou seja, durante três anos, para que isso possa realmente acontecer. Então, socialmente falando, vamos dizer assim, descolado do aspecto de ser só energia ou sustentabilidade, nós estaremos colocando, vamos dizer assim, na semente de muitos outros profissionais esse sangue do empreendedorismo, essa vontade de empreender que é fundamentalmente algo, no nosso caso, desenvolvido com base em um viés tecnológico. Agora, pensando em nível de Estado, do perfil que o Rio de Janeiro tem, do PIB que ele tem aportado no setor de petróleo e gás. A gente fala muito da transição energética e esse é um desafio para esses próximos anos, para chegar a 2030, está dentro da agenda da ONU, da agenda 2030, esse processo de transição. De que forma reunir empreendimentos com um objetivo semelhante, focados em energia, ajuda a conduzir um processo de empresas com maior potencial de crescimento, de escalabilidade? É, esse é um ponto bastante importante que você focalizou e teriam duas maneiras de abordar isso. A primeira maneira é, esse programa para o Rio de Janeiro, ele especificamente no projeto candidato ao programa MIT Reap, do MIT, focalizou a energia e sustentabilidade. Entretanto, a metodologia desenvolvida pelo MIT, ele se aplica a qualquer segmento de atividade, ou seja, setores industriais ou ramos de atividade poderão estar contemplados aqui. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os programas hoje desenvolvidos por Furnas, internamente pela Vibra Energia e pela Petrobras, tem, vamos dizer assim, o grande objetivo de tirar, vamos dizer assim, do que está na academia ou no cérebro de empreendedores, oportunidades de negócio que se transformem em uma realidade. Então, esse aspecto voltado ao Rio, que num primeiro momento está olhando para a energia e sustentabilidade em função da vocação identificada no Rio de Janeiro, você vê os eventos de meio ambiente que já passaram por aqui, inclusive, tem nesse primeiro momento como se fosse um protótipo, como se fosse um piloto. E a ideia é que a gente consiga levar para outras regiões do Rio e também do Brasil, olhando para as suas peculiaridades regionais, a possibilidade de desenvolvimento das regiões com outros vieses de focalização, seja na fruticultura, seja na parte de alimentos e bebidas, seja em automotiva, ou seja, seja no caso da Amazônia, ou seja, negócios com a floresta em pé. Essa abordagem que vai ser desenvolvida dentro do programa e aplicada pela primeira vez no âmbito do Energin, é que nos faz realmente perseguir essa oportunidade de ter, não só para o Rio, mas também para o Brasil, um olhar que coloque nessa viés da juventude a perspectiva de não só o concurso público, ou seja, de colocar a perspectiva sobre o olhar do empreendedorismo como uma grande oportunidade e, por vezes, significativamente melhor do que seria o trabalhar no segmento público ou em segmentos já estabelecidos. A inovação é algo que se busca de uma maneira intensa e todos nós sabemos que esse é o viés a ser perseguido por toda e qualquer empresa. Se nós tivéssemos um olhar sobre o que é novo no Brasil, ou seja, a partir das pesquisas desenvolvidas pelo IBGE, o país possui em torno de 100 mil empresas em nível industrial. 30% delas são ditas como inovadoras, mas, na verdade, se você for verificar profundamente que inovação foi desenvolvida, elas têm efetivamente 1%, 2% com esse viés, o que é processo novo para o setor no Brasil ou produto novo para o mercado nacional. Então, o impacto de um programa desse tipo na área do empreendedorismo pretende trazer muita gente, seja de nível médio, seja de nível superior, sejam profissionais já com experiência e carreiras consagradas. Ou seja, implantar lá a sementia do empreendedorismo para que ele possa se multiplicar não só na área de energia, como começa esse processo aqui, mas também se falando pelo Brasil em mais áreas. A gente vai continuar falando sobre esse tema no próximo bloco, então não sai daí. Rio em Foco é que política e economia caminham juntas.